Assassin's Creed é uma franquia show de bola, a gente já sabe que quando bem feito o negócio chama atenção e até quando o negócio é feito nas coxas, mas usando o tema correto, acaba furando a bolha e vende pra caramba. Mas no meio de tantos jogos, existem coisas que, mano, definitivamente eu acho que comeram bola, vacilaram e não ficou bom. Nesse vídeo eu vou apontar pra vocês esses pontos na minha opinião. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber aqui no nosso espacinho e hoje nós vamos falar do contrário que postamos esses dias. Esses dias nós fizemos um vídeo no qual eu comentei com vocês quais eram os pontos principais que me fazem jogar Assassin's Creed até hoje, os pontos que eu mais gosto dentro da franquia e que me prendem nela. Mas existem sim coisas que, na minha opinião, não ficaram legal, não foi correto, não foi interessante, perderam oportunidades e nesse vídeo eu quero apontar alguns deles, tá? Tem muita coisa, na verdade, mas um vídeo só não daria, ficaria muito grande, mas eu quero conversar com vocês sobre isso hoje, tá? Obviamente, eu peço pra você que no final desse vídeo, cara, comenta aí qual é a sua opinião, quais são os pontos que você não gosta e comenta agora também, se você puder, pausa o vídeo aí, já fala pra mim de onde você está nos assistindo pra que eu possa te dar um salve no próximo vídeo, beleza? Bora lá! Bom, eu vou começar apontando aqui o que pra mim eu acho que é unânime, né? Eu acho que todo mundo que já jogou o game vai concordar comigo, que é a não utilização, né, do parkour que eles fizeram com Assassin's Creed Unity. Por algum motivo que até hoje a gente não sabe ao certo, né? A gente tem aí diversas teorias, mas ao certo a gente não sabe. A Ubisoft, ela nunca mais utilizou, né, a mecânica, a engine utilizada em Assassin's Creed Unity. Na verdade, eles utilizaram a mesma engine e até os mesmos movimentos em Assassin's Creed Syndicate, mas depois abandonaram isso e nunca mais, pelo menos até agora, né? Nós tivemos vários jogos e nunca mais aquele parkour. A comunidade pede, a comunidade clama, a comunidade é ensandecida, anseia pelo retorno daquele parkour mais desenhadinho, bonitinho, né, rápido e tal. E até então nunca mais fomos ouvidos nesse quesito. A Ubisoft, ela, no Mirage agora, né, ela até comentou, tal, que tava se inspirando em Assassin's Creed Unity no parkour. A gente comentou isso no canal, eu fiquei super feliz, falei pra vocês e tal, mas a real, né, pelo que nós vimos até o momento, não tem nada disso. É o mesmo parkour ali do Assassin's Creed Valhalla, parece algumas coisas dos Assassin's Creed antigos, mas, né, de maneira mais rápida até. Porém, nada comparado, nada parecido com o que eles disseram. Isso foi um erro grotesco, já perderam a confiança, não dá mais pra confiar quando eles comentam alguma coisa sem mostrar, né? E eu não sei se um dia isso vai voltar. A impressão que eu tenho, né, é que o game, ele foi tão queimado no seu lançamento, que sei lá, cara, parece que a Ubisoft tem medo, saca? É de reutilizar aquilo que eles fizeram naquele game, parece que, tipo assim, virou mesmo o patinho feio, nunca mais vamos relar nesse negócio, não dá. Não sei, cara, refaça então, né? Se não quer usar as mesmas engines e tal, refaça do zero, mas que fique bonito. É aquilo que a gente quer até hoje, desde o lançamento do game, até hoje existem trocentos vídeos da galera fazendo parkour no game, né? E isso não para, não vai parar. Até ter um outro game que tenha as mesmas mecânicas, a gente vai ver o YouTube lotado de vídeos com o parkour do Unity. E isso é lindo no sentido de, ok, quanto mais conteúdo desses são legais, né? Mais triste, porque a gente não tem isso em games novos. O que você acha? Um dia isso pode voltar? Eu não sei. A gente sabe que o dia moderno da franquia Assassin's Creed em game é um negócio muito mal aproveitado, né? Depois de Assassin's Creed 3, que é onde o Desmond dá a sua vida e tal, nós nunca mais tivemos um dia moderno interessante a ponto de te prender nele. Valhalla agora trouxe um final de explodir a cabeça, né? E com certeza, se eles fizerem a continuação dessa história do dia moderno, vai ser lindo demais. Mas ouvimos aí o Ubisoft falando que o dia moderno vai ser separado, que o dia moderno vai ser removido dos jogos principais. Lembra disso aí? Desse burburinho e tal? Cara, eu acho isso o maior erro de todos. Eu já falei, eu já apregoei. E eu volto a dizer aqui que Assassin's Creed sem o dia moderno não é Assassin's Creed completo, tá ligado? Você pode até ter jogos full, né? No passado e tal, mas falta alguma coisa, saca? Eu já falei, mano, Assassin's Creed é você estar vivenciando um problema, entra numa máquina que te leva ao passado para buscar a resolução desse problema, volta e resolve. É isso. Não existe motivo para você revisitar a memória de alguém sem necessidade, tá ligado? Existe sempre um motivo, desde os livros, desde as HQs, desde os games. E remover isso é um absurdo. Então eu acho que sim, sair Ubisoft e remover isso vai ser o pior de tudo que a gente já viu dentro da franquia. Eu sei que existem pessoas que estão cagando para o dia moderno, mas não importa. Ele é importante. Ele faz parte de um dos pilares que constrói o jogo desde a sua primeira edição, tá ligado? E remover isso para mim seria um pecado. Já tivemos dia moderno muito interessante. Principalmente, eu acho que o ápice do dia moderno foi, tirando o Valhalla que fez algo absurdo no final dele, o ápice sempre foi nós jogarmos com o Desmond. Existem conquistas com o Desmond, existem coisas para fazer com o Desmond. Ele é jogável, a história é muito bem construída. Ali depois da saga América virou uma merda. A gente jogando em primeira pessoa, o personagem não fala, o personagem não tem nem nome. Aquilo foi ridículo, tá ligado? E aí eles tentaram voltar com a Layla, mas a personagem não é cativante. Enfim, o melhor do dia moderno está onde? Nos HQs, nas HQs, nos livros. Eu gostaria muito que a Ubisoft não continuasse com essa ideia de separação de dia moderno, mas que pelo contrário, fizesse ele ser tão interessante quanto é nos livros. Você acha que isso também é um erro? Comenta, cara, porque eu acho que sim. E aproveita que você está aqui, já faça algo que seja 100% assertivo, que é deixar o like no nosso vídeo para ajudar o nosso conteúdo, tá? Se você não for inscrito no canal também, se inscreva. Vai ser um prazer te receber todos os dias em vídeos como esse aqui, que você está vendo aqui fora as nossas lives também. O próximo ponto é uma questão que eu realmente... É bem pessoal, tá? É bem pessoal. Eu não sei se outras pessoas vão concordar comigo, mas eu acho que a construção de um bom personagem meio que se perdeu dentro da franquia. A gente tem personagens como o Bike, por exemplo, que começa uma história incrível, tem uma baita construção inicial, mas não tem um término interessante, tá ligado? Como, né, o exemplo clássico dos clássicos do próprio Ezio Auditore, que é um personagem que a gente controla ele literalmente desde que ele é um bebê, desde que ele nasce, né, até praticamente aí a sua terceira idade, né? É um personagem muito bem construído, nós tivemos três jogos com ele, e eu não digo que seja necessário uma trilogia de novo, mas se tivesse, eu acho que seria o tamanho ideal pra um protagonista ser realmente bem explorado em tudo aquilo que a gente viu, né, por exemplo, com o próprio Ezio. Eu acho que existem tantos protagonistas que a gente não gosta, né, ou que a gente sente que falta alguma coisa e que são complementados, que são preenchidos, né, em livros e tal, e putz, mano, seria tão legal se a gente tivesse em HQ tudo o que aconteceu com a vida daquele personagem, em HQ, não, se a gente tivesse em jogo, né, em game, perdão, tudo o que aconteceu com o cara, isso seria absurdo. Por exemplo, a gente tem o Kanoi. No jogo, a gente conhece o cara só como um pirata, e no finalzinho ele se rende à Irmandade, né. Tudo o que a gente sabe dele dentro da Irmandade acontece depois em mídias externas, né, em mídias extras. Agora estão fazendo aí uma HQ com a passagem dele no Oriente. Pô, imagina isso em jogo, seria muito louco, saca? Então eu acho que o mau aproveitamento, né, dos protagonistas hoje em dia em Assassins tá zoado, cara. Pô, Arnaud, por exemplo, Arnaud, por exemplo, muita gente, tipo, não gosta do personagem, não gosta da história, é um gado no game inteiro, tá ligado? E depois as coisas começam a ficar interessantes na DLC, com ele mais maduro e tal, a gente lê bastante coisa no livro, em outras mídias e tal, mas ali no game, é, hum, né, Harun Nahagerun, né, o próprio Connor Cannon seria outro que poderia ter uma baita construção. Então, assim, eu gostaria muito, né, que futuramente a Ubisoft criasse um personagem que lá na frente ela falasse, putz, mano, esse personagem tá bom, a galera gostou, vamos fazer mais aí um, mais um jogo com ele, vamos fazer mais, sei lá, mais uma trilogia, sei lá, mano, talvez trilogia, como eu falei, seja demais, né, querer que nós tenhamos um outro Ezio e tal, nunca vai ter, eu acho, mas pelo menos uns dois jogos pra realmente construir o personagem, deixar ele interessante, né, ou até mesmo um único game, mas que tenha uma baita história por trás, uma baita construção, né, tipo o Haytan, o Haytan ele é um personagem muito bem construído, né, o pai do Connor, só que a gente vê tudo isso fora dos games, né, imagina um game com ele, né, com todas as suas passagens, com todas as coisas, então eu sinto muita falta disso, sabe? Eu achei, né, que o Bayek poderia ser, né, um novo estilo, um personagem que tivesse uma nova trilogia, não vou nem falar do Bayek, vou falar de uma trilogia de origem que realmente seria melhor do que Origins, Odyssey e Valhalla. Mano, uma trilogia de origem, começando com o Origins, né, com o Bayek ali e tal, um segundo game com o crescimento da Irmandade, onde o foco seria a Aya, né, ela seria a jogadora principal, e um terceiro jogo pra finalizar com eles já, né, idosos, né, ou bem mais velhos, como é, né, no Revelations, o Ezio ali ainda podendo agir e tal, mas mais velhos, com seus, talvez, novos filhos, não sei, mano. Eu acho que esse jogo foi um desperdício não terem feito nem sequer uma DLC com a Aya em Roma espalhando a mensagem do credo. Tanta coisa aconteceu e a gente viu em HQs, né, e nem são canônicas às vezes, então, assim, existe muito desperdício. Isso aqui provavelmente vai gerar polêmica no vídeo, mas, Tony, aí, eu vou falar, tá? É em relação aí à questão de escolha de personagem dentro do game, né, escolha de sexo, ou você joga com um cara ou uma menina. Velho, tudo bem quando é personagem, quando são personagens distintos. Agora existe um único boneco, um único personagem, né, um único protagonista e você ter que escolher se você quer revisitar essas memórias como um homem ou como uma mulher, isso não tem nada a ver, cara. Isso não faz sentido nenhum pra mim dentro do próprio Animus. Velho, imagina eu, Calil, cara, vou revisitar as memórias do meu avô, tá ligado? Só que daí, na hora que eu chego lá, olho pro espelho, não, eu não sou o meu avô, eu sou uma mina, sou a minha avó, mano, não faz sentido nenhum, tá ligado? Eu não sei o motivo pelo qual a Ubisoft realmente colocou isso dentro da franquia, pode ser pelo fato de querer, não, realmente a gente quer que o personagem, o jogador, ele tenha maior liberdade e tal pra escolher, pode ser a questão de, tipo, ah, vamos colocar o menino pros caras que gostam de jogar com o menino jogar com os meninos e as meninas, outras meninas jogarem, ou vice-versa, sei lá, não sei. Só sei que com a lore da franquia isso não faz sentido nenhum. Lembre-se, lembre-se do pilar do Animus. O Animus, você não pode ter nenhum desconforto durante a sua experiência, senão você é automaticamente dessincronizado, ou seja, tem que ser uma experiência fluida e natural. Então não faz sentido nenhum, cara, você dentro do Animus escolher, né, que sexo você vai ter ao revisitar a memória de alguém. E, honestamente, as desculpas que eles utilizaram nos dois últimos jogos pra mim foram fuleira, eu não aceito aquilo, mas isso é minha opinião pessoal. Eu, pra mim, né, não tem problema nenhum você colocar como em, por exemplo, ah, dois personagens, beleza. Então faz como fizeram em Syndicate, saca? Você tem o cara, que é um personagem específico, você tem a mina, que é outra personagem específica. Durante o jogo, você joga com os dois. Tem missões específicas pra um, missões específicas pro outro, e as missões que são nada a ver, você pode jogar com qualquer um dos dois. Isso é legal, né? Basicamente, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, chega de escolha de sexo, que isso dentro da lore da franquia, o resumo de tudo é isso, dentro da lore da franquia, dentro do funcionamento do Animus, isso pra mim não faz sentido nenhum, tá? É legal você entrar no Animus e revisitar a memória da pessoa que realmente existiu lá atrás. Seja um homem, seja uma mulher, seja o que for, tá ligado? Mas nada de você ter a opção de escolher o que você quer ser no passado, que não faz sentido nenhum. E claro que não poderia faltar o lance da mitologia em excesso. Eu já falei em vários vídeos, e repito aqui, que mitologia é um negócio que eu sou tarado, tarado, adoro mitologia, só que não em Assassin's Creed, porque em Assassin's Creed, eles melam o pé, eles confundem tudo, e perdem o sentido, aquilo que realmente era pra estar ali sendo como o foco, acaba sendo, acaba se tornando, né? Pano de fundo. Pô, a gente teve aí vários exemplos, cara, onde a gente não teve assassino, a gente não teve templário, eu sei que já era treta, galera, quando eu falo que tem que ter assassino e templário, pra mim tem que ter mesmo. E aí, a gente acabou jogando, nos dois últimos jogos, com um viking e com um personagem grego. Beleza. O maior problema foi que, pra aproveitar a temática, os caras lotaram de mitologia, teve dragão, teve Odin, teve Loki, teve Thor, teve... Como é que é o nome daquele bicho, mano? E.T. Contro? E.P. Contro? Sei lá, os bagulho de vários braços lá, que é um boss no Odyssey, teve Minotauro, teve um monte de coisa. Cara, e cadê os assassinos? Odyssey, eu entendo o que se passa depois, tal, não sei o que, mas no Valhalla não tinha desculpa. E os caras ficaram, basicamente, um paninho de fundo mesmo. Então, assim, eu gosto, quando os caras usam, né, a mitologia, simbolizando... Por exemplo, a gente teve no próprio Valhalla, a gente teve lá, o conto de Beowulf, né? Pô, a gente descobre, no conto de Beowulf, o que aconteceu naquela história de verdade, que gerou a lenda. Aí, eu acho legal, tá ligado? Aí, eu acho legal. Mas quando fica colocando um monte de monstrinho, um monte de bichinho, um monte de coisinha, e toda desculpa, ah, é isso. Ah, é, é a maneira com que ele tá vendo o ISO na crença dele, na não sei o que. Mano, aí aproveitam e melam, melam. Assim, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Mitologia em excesso, dentro de Assassin's Creed, pra mim, não dá certo. Eu tô cagando pra Loki, eu tô cagando pra Thor, eu tô cagando pra Odin, eu quero ver ISO, eu quero ver Juno, eu quero, entendeu? Coloca a própria mitologia que existe dentro da franquia, e aí, pra mim, tá tudo bem. Mas se você quer colocar outros seres, outro, mano, vai jogar um God of War, sei lá, desculpa galera, mas é minha opinião, é isso aí, eu tenho que falar, eu não posso, é isso. Bom, pra finalizar, eu acho que isso aqui também é unânime, né, a quantidade de coisas, é, desnecessárias dentro do mapa do game, por exemplo, a gente tem bilhões de baús pra abrir, a gente tem bilhões de torres pra sincronizar, mas torres são até legais, mas eu só não gosto mesmo assim, do lance dos baús, né, em Unity, putz mano, é aquele absurdo, aquele mapa absurdo, horrendo, é, e pra completar, você é obrigado, né, a abrir todos os baús que tem, esse tipo de coisa, cara, eu acho que eles poderiam fazer diferente, eles poderiam fazer um mundo, seja, é, Open City, ou Open World, né, que eles poderiam focar em missões que desse complemento à história, e nada mais, sim, ter baús no mapa, beleza, mas não uma quantidade absurda, onde quando você abre nele, você só consegue, sei lá, dinheirinho, só consegue, sei lá, um, itens, flecha, dardo, não, cara, coloque baús significativos no mapa, com coisas pra você descobrir antes de chegar naquele baú, com chaves espalhadas em outros lugares, pra você buscar como eles fizeram, em alguns casos, no Valhalla e tal, mas que não seja, né, um excesso de coisas no mapa, e quando eu digo com missões complementares, sei lá, cara, imagina o seguinte, vai, a gente tem lá, o protagonista, sei lá, mano, o protagonista XPTO lá, e a gente vai fazendo a história do game e tal, aí tem uma missão secundária, que a gente vai lá, acaba fazendo essa missão, e a gente descobre, que o personagem NPC, que a gente tá fazendo na missão, é um irmão do protagonista, por exemplo, e conhece toda uma história da infância deles, o porquê eles se separaram, e porquê esse protagonista não toca mais no assunto do irmão, sabe, coisas que complementam a história do personagem, e talvez até mesmo a história do próprio, do próprio game, tá ligado? Eu acho muito legal quando você faz missões secundárias, que enriquecem a história principal, ou a história do personagem, saca? Isso é incrível, e aí você faz essa missão, nesse exemplo que eu tô dando, e no final da missão, você tem a oportunidade de levar esse cara, sei lá, não sei, não sei, uma coisa, fazer com que eles se reconciliem, eu tô jogando bem, um exemplo bem bocota, ligado? Mas é esse tipo de coisa que eu queria ver, saca? Coisas que complementassem, e não um monte de coisa inútil pra fazer no mapa, um monte de histórias sem sentido, que podem até bater com o ambiente, como por exemplo, as histórias lá do Valhalla, que algumas falavam sobre folclore, e coisas do que rolava ali no tema, mas não com a história, e com o personagem central, então eu sinto falta disso, nesse game, saca? Histórias secundárias, e coisas no mapa, que realmente sejam relevantes, galera, tem uma porrada de coisa pra falar, quem sabe um dia eu faça uma parte 2, se você quiser uma parte 2, comenta aí, mas o que eu gostaria que você falasse, é realmente as suas opiniões, sobre coisas que não deram certo na franquia, e que você acha que seria incrível, se trouxessem isso à tona novamente, ou se fizessem X coisa pela primeira vez, vai ser muito interessante, tá vendo o que você tá pensando, né? Meu, não se esqueça também de colocar o local, né? Da onde você tá nos assistindo, pra que no próximo vídeo eu te mande um salve, vai ser muito legal isso aí. Beijo no seu coração, obrigado pelo carinho mais uma vez, o canal não existe sem você, valeu demais. Tchau. 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 Tchau.